Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas forçando apertar a mão, ouvi meu som, já quer sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, véi Hoje eu só conto vitória e nem perdi seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas forçando apertar a mão, ouvi meu som, já quer sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, véi Hoje eu só conto vitória e nem perdi seu tempo pra desafiar Não tá fácil, ela me falou, leva pro carro que nós fazemos Vou te mandar igual um peru, quando você desce o pilô Me leva pro carro e vence que tu gosta de viagem, né? Não sou do meu estilo selvagem, né? Já sabe o jeito que eu vou te pegar Então vamos dar um giro, já até liguei pro timão Então vou pegar essa grana toda e gastar no cassino Meu chanel, tu não resisti Essa aqui, nessa aqui, só eu vesti Tendo brilhando tipo arco-wish, não tem pé Olha o seu velho